Uma enfermeira teve um aparelho de ultrassom furtado de dentro do carro dela, estava estacionada em frente a um hospital no bairro Ribeirão, em Ribeirão Preto. O que esses caras vão fazer com equipamento como esse? Fala pra mim, hein? É um equipamento tão específico, gente. Põe a reportagem no ar. Lígia é enfermeira e trabalha dando consultorias a clínicas e hospitais. E foi enquanto trabalhava que ela teve o equipamento médico furtado. Enquanto não consegue recuperar o aparelho, ela está usando um emprestado. Eu estou com um aparelho emprestado de uma outra amiga, colega de trabalho, né? Mas é assim, que eu já logo vou ter que devolver pra ela, pra ela utilizar também. Ela só me emprestou por alguns dias. O ultrassom da Lígia estava dentro do carro estacionado em frente a uma unidade hospitalar. A enfermeira retornou no final do dia e encontrou o veículo com vidro quebrado e notou que vários objetos tinham sido furtados. Quando eu retornei, eu notei que o vidro do meu carro estava quebrado e tinha furtado um aparelho de ultrassom, uma bolsa de uso pessoal com alguns documentos pessoais, cartão de crédito, um óculos de sol e um presente, né? Tinha um embrulho bem grande que talvez tenha chamado a atenção dos miliantes. Aí, por fim, na hora que eu vi, já chamei a polícia militar pra fazer o boletim de ocorrência. A enfermeira contou ainda que acredita que o crime tenha acontecido minutos depois de deixar o carro, porque logo nos instantes seguintes recebeu mensagens da operadora de cartão informando tentativas de compras. Eu liguei na operadora do cartão e eles me informaram que às 11h17 tentaram passar o cartão e às 11h59 também tentaram passar o cartão. Como foi tentado duas vezes com senha incorreta, o cartão foi bloqueado. Então, assim, eu parei o carro 10h para as 11h e provavelmente em 15 minutos aconteceu isso, para ter um espaço de tempo para eles tentarem utilizar o cartão já. Apesar de inusitado, é a segunda vez que um equipamento desse tipo é levado por criminosos em um curto espaço de tempo. No final de dezembro do ano passado, essa médica especialista em emergência teve o mesmo aparelho levado por bandidos. O vidro de trás do banco do passageiro tinha sido quebrado e estava todo estilhaçado para dentro do meu carro e roubaram única e exclusivamente minha mochila de trabalho, que continha diversos aparelhos médicos, sendo o principal um ultrassom portátil importado, um tablet, além de todos os outros aparelhos. Em menos de 10 dias depois de furtado, a Polícia Civil conseguiu recuperar o dispositivo. A médica chegou a ver anúncios do utensílio em sites de compra e venda e informou aos policiais. As investigações levaram as equipes até uma casa na zona norte de Ribeirão Preto. Uma mulher de 25 anos que estava na residência foi presa em flagrante pelo crime de receptação. Ela disse aos policiais que uma pessoa desconhecida cobrou 500 reais pelo equipamento. Ela falou que ela comprou do ladrão por 500 reais para ver o bebê dela, porque era uma mulher que estava grávida. Mas o aparelho já estava bloqueado pela empresa, não estava funcionando e necessita um aplicativo específico de inteligência artificial para que ele possa ser usado. Esse advogado criminalista disse que existe um padrão de comportamento entre a criminalidade quanto aos produtos furtados ou roubados, que vão parar em sites de compra e venda. A pressa na negociação é um indicativo de que este bem é produto antecedente de crime. Além da pressa na negociação, outro indicativo muito característico é o preço abaixo do mercado. Por isso, aquele que está comprando, ficar atento a um padrão mínimo, que os economistas dizem, de 10 a no máximo 20% de desconto. Se ultrapassou disso, há um indicativo de que seja produto de crime. O especialista afirma que quando esse tipo de crime acontece, o produto já tem um destino. Quanto mais específico o bem, isso indica também que já haja onde vender, que ele já sabe qual pessoa vai comprar, ou um nicho criminoso, que a gente chama de criminologia, ou seja, um público-alvo específico. A enfermeira tem esperança de recuperar o aparelho avaliado em 120 mil reais. Eu tenho muita esperança de encontrar, muita, muita mesmo. Na verdade, eu até faço um apelo, né, se alguém achar, por favor, entrar em contato e me devolver, porque eu preciso dele e os pacientes também. Não, e assim, você vai colocar isso nas redes sociais, óbvio que você vai conseguir saber, você vai monitorar. O que o cara vai fazer com equipamento desse? Nada. Eu gosto de ser a história de comprar por 500 reais para ficar vendo a gravidez, e isso aí não está colando não, pelo amor de Deus, né, cada uma.